Pessoal, a que ponto estamos chegando com a polarização política no Brasil? Mais um jogador vem a público ter que ajudar o companheiro Neymar após o que ocorreu no primeiro jogo do Brasil, em que Neymar ficou lesionado, agora a gente não sabe nem se ele volta, pode ser que volte apenas em uma situação extrema, ainda incerta a participação do Neymar na Copa do Mundo, mas as pessoas começaram a comemorar isso por causa da polarização política, ou seja, o fato de Neymar ter apoiado um candidato que não é o preferido da grande mídia e de um bloco da população brasileira, faz com que ele perca qualquer outra característica positiva, quer dizer, o que ele representa na política, pelo que o candidato que ele defende, acaba fazendo com que todos os méritos dele não sejam mais considerados, ou seja, a pessoa só é aplaudida se ela estiver de um lado da polarização, para a parte da polarização, e vice-versa, por outro lado também. Óbvio que as polarizações não são iguais, pesquisas indicam que tende a haver mais repressão política no âmbito da esquerda, há um policiamento maior no que se refere à liberdade de expressão, aí mais um exemplo de cancelamento nas redes sociais, por isso que eu fiz um vídeo, estou fazendo outro, para chamar atenção para essa tentativa de assassinato de reputação do Neymar, simplesmente por ter dado a opinião dele sobre quem ele iria votar, o que é uma questão legítima, a pessoa pode criticar o posicionamento, mas aí querer assassinar a reputação do outro, me parece um tanto quanto demais dentro de uma democracia, inclusive inibe o procedimento democrático, o processo democrático, porque a pessoa passa a ter medo de colocar a sua posição política, com pena de perder patrocínio, perder trabalho, perder amizade, perder espaços sociais, simplesmente pelo posicionamento político que tem. Esse patrulhamento ideológico vem crescendo, o que é muito complicado, o que faz com que a polarização fique cada vez maior, e a gente pode ter um processo de desgastamento cada vez maior da Constituição de 88, até que ocorra uma ruptura. Ninguém defende que isso ocorra, deve ser um processo muito traumático, qualquer ruptura, que vai nos levar a problemas no âmbito internacional, mas numa análise fria das coisas, a partir do momento em que um grupo não consegue tolerar o outro e o outro não consegue tolerar um, passa-se a ter uma sociedade cada vez mais dividida e uma sociedade extremamente dividida, beira a ruptura. Se você estica, estica, estica a corda, uma hora essa corda arrebenta. Então, se a gente quisesse pacificar o país, não era mais vez de esticar a corda, mas o que aparece é cada vez mais as pessoas querendo esticar a corda e eliminar o outro simplesmente por ele não ter os mesmos posicionamentos. Então, a gente vê também uma tentativa de assassinato de reputação hoje do Elon Musk também no Twitter, pelo fato de ele não aderir à agenda woke. Então, a agenda woke, ela simplesmente se põe como um negócio absoluto. Ou você está dentro dela, ou você está fora do sistema, está fora das considerações sociais e, se possível, estaria fora até do próprio Estado. Você passa a ser uma vida matável em última monta. Você passa a ser menos humano se você não estiver de acordo com uma determinada posição política. Eles absolutizam um recorte ali de direitos humanos. A gente já viu que é controverso em várias questões aqui, a gente demonstra com pesquisas, e a coisa fica desse modo. Então, veja aqui o que Casimiro agora, o Rafinha já deu declaração também, outros também, ele fala, é uma pena, especialmente pessoas desejando o mal de outra, mas, infelizmente, na vida temos isso. Pessoas más no mundo, que desejam o mal do outro, existem. Não vou comentar muito sobre esse tema, porque ficamos tristes. Não falar nem de brasileiro ou outra cultura. São pessoas. Educação, isso vem de berço. Quando você deseja o mal para uma pessoa, isso é muito grave. Eu fico particularmente muito triste, ainda mais desejando o mal de uma pessoa que ajuda tantas pessoas. O Neymar não merece isso. Ele ser apedrejado e comemorar o mal dele, a lesão, por causa de um posicionamento político. A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de coisa, e é uma resistência legítima nós simplesmente apoiarmos e protegermos pessoas contra cancelamento. não é para a gente gostar da posição dessa pessoa, não. Independe disso. A não ser que haja um discurso de ódio claríssimo, a não ser que haja alguma situação realmente complicadíssima. Em regra, a diretriz é você proteger seres humanos contra linchamentos públicos, virtuais. A gente não pode entrar nessa nessa seara, nessa onda de querer simplesmente acabar com a reputação de pessoas porque elas não aderem à nossa agenda política porque quando a gente faz isso a gente fragiliza imensamente a nossa já combalida democracia. A mim me incomoda também, diz o Casimir, principalmente um companheiro do meu time que estão querendo mal, mas vivemos num mundo assim, que existem pessoas boas e ruins. A partir do momento em que uma pessoa deseja o mal da outra não tem educação, não tem caráter, nem falando só do Neymar. Então quer dizer, está desejando o mal da outra, está comemorando a queda do outro, a lesão. Isso é muito grave simplesmente porque não adere a determinada agenda. Há um tempo atrás um pensador de direita muito famoso, popular, faleceu e as pessoas até hoje comemoram a morte dele. Isso é muito grave, isso demonstra uma perda da nossa base na sociedade, nossa base cristã, mas enfim, determinado lado da polarização é evidentemente anticristão e não acha que esses valores devem ser seguidos e demonstra uma perda de solidariedade e uma completa perdição ética. Então não entremos nessa. Independentemente do Neymar vir a dar uma posição que você não gosta no futuro ou qualquer outra pessoa, você pode criticar uma coisa, isso é lícito, isso é normal, isso é da democracia. Agora, querer o mal da pessoa, tentar assassinar a reputação dela, perseguir a pessoa é algo muito ruim que vai fazer com que cada vez mais a gente caminhe para tentações autoritárias. E o que é curioso hoje em dia é que a gente não consegue ver de onde o autoritarismo vem. ele pode vir de qualquer lugar hoje em dia. A nossa democracia está combalida e é preciso protegê-la em suas nuances, em seus detalhes. Não vejo bons ventos para o futuro. Um abraço e até a próxima.